E internacional, saída no primeiro tempo pertence ao Vasco, Pedro, Renato e Valdir na bola. O juiz respeita um minuto de silêncio. É uma homenagem aos torcedores, esse silêncio aos torcedores que morreram, infelizmente, agora acontece nos estádios, faz brigas e morre. Bola rolando. Viana. Guiã buscando o jogo. São os instantes iniciais do primeiro tempo, zero para o Vasco, zero para o Internacional. Bruno Carvalho. Viana. Vira na direita mais uma vez com Pimentel. O Vasco vai tocando a bola. Iã. Abertura na esquerda com Bruno Carvalho. Masinho Loyola dá o combate. Valdir saiu da grande área, veio buscar o jogo. Iã. Pimentel. Vem o Vasco e vem bem pela direita. O cruzamento por baixo. Alex corta. Temos uma temperatura alta no Maracanã. O placar indica uma temperatura de 32 graus. Temos sol forte no Rio de Janeiro. Preto. Vai chegando o Vasco. Preto tenta de longe. Tiro de meta para o Internacional. Agora é bom lembrar, Luiz Carlos, que o estádio do Maracanã não ia ter feito, num estádio de 10 mil lugares, e sobraria lugar. Anderson. E a falta para o Inter. Luiz Carlos Vinc. Tem espaço pela direita. Masinho Loyola, Bruno, na antecipação. Dominar Gel. Anderson. Luiz Carlos Vinc. Tocou de primeira. Bom toque. Masinho Loyola. Chega o Inter. Vinc passou. Masinho Loyola. Devolução para o Vinc. Está impedido. Bandeirinha. Demorou a marcar o impedimento. E foi bem em frente a ele. Ele estava a 5 metros. Todos nós esperamos. E queremos. Porque fatos lamentáveis vêm acontecendo nos estádios de todo o Brasil. Pimentel. Vem Vasco da Gama pela direita. Zero Vasco, zero Inter. Pedro Renato. Deu nas costas do Pimentel. Deu nas costas do Pimentel. Robinson faz a proteção. Lateral para o Inter. Aconteceu de tudo ali e a falta do Pedro Renato. zero Vasco, zero Internacional. E mais uma falta a favor do Inter. foi derrubado. Foi derrubado o Luiz Fernando. Robinson. Dinei pediu e recebeu. Jogando bem aberto pela esquerda. Dinei se enrolou com a bola. Apenas tiro de meta para o Vasco. Masinho Loyola incansável. É incansável. Bola para frente. A tentativa com o Valdir. Ele desvia de cabeça. Gian não dominou. Luiz Carlos Vink toca com o Luiz Fernando. Ainda Luiz Fernando. Passou bonito. Falta do Bruno. Mais uma falta a favor do Internacional. Vink vira na esquerda. Robinson. Anderson. Dinei. Robinson no apoio. Nando pede na área. O cruzamento buscava o Nando. Ou o Mazinho Loyola. Lateral para o Inter. Pimentel corta. Chegou antes do Dinei. Ian devolve com o Pimentel. O Vasco bota a velocidade. Pedro Renato. Valdir pede na frente. Gian também. Abertura na direita para o Pimentel. Anderson na cobertura. E aí o último toque do Pimentel. Zero para o Vasco. Zero para o Internacional. Robson. Manda para frente. Para o Dinei. Torres ganhou no alto. Ian volta a jogada. Alexandre Torres. Preto. Boa bola. Pimentel pela direita. Vem Vasco. Cruzamento para a área. Pedro Renato subiu. Não achou. Bola no alto. Mazinho Loyola. Mas quase deu para o pequenino. Pedro Renato cabecear. Nando. Protege. Toca na frente. Na velocidade do Mazinho Loyola. E a cobertura. Muito boa do Alex. Nós temos o Alex jogando com a 4 do Vasco. E o Alex do Inter também tem a 4. Os dois jogando na quarta zaga. Valdir. Valdir toca de lado. Jean. Lançamento para o Valdir. Condição legal na grande área. Valdir. Pode marcar. Perdeu o tempo. Ainda Valdir voltou. Preto bateu para o gol. Gol. É do Vasco da Gama. Preto. O Vasco sai na frente no Maracanã. Preto. Numa jogada bem trabalhada. O Valdir perdeu tempo. Mas o Preto concluiu com extrema categoria. 1 para o Vasco. 0 para o Inter. Sérgio Cabral. É. O ataque do Vasco é muito bonito. Muito bem articulado. O chute. 1 para o Vasco. 0 para o Inter. Caico toca. Masinho Loiola. Condição legal. Ele perdeu o ângulo. Jean. Deixa de calcanhar. Jean. Bola para frente. Para o peito do Valdir. Valdir domina. Jean. Preto está livre. Pediu e recebeu. Está aí o autor do gol. Pimentel se manda pela direita. Revolução para o Preto. Vai conduzindo. Arxel corta. Jean na sobra. Vai na linha de fundo. Grande jogada. Jean. Capricha no cruzamento. Anderson tira. A pressão é do Vasco. Preto. Pediu a falta. O juiz deu. Cai o autor do gol. Caído. Preto. Valdir ajeita. Falta perigosa. A favor do Vasco. Garotada do Vasco. Vai jogando. Com personalidade. O Vasco vence. E domina a partida. Valdir na cobrança. O Ian também fica por ali. Partiu o Valdir. Bateu e bateu mal. Vai o placar para você. Um para o Vasco. Zero para o Inter. Valdir. Torres ganhou no alto. Se apoiou o Alexandre Torres. Toca a bola o Internacional. Luiz Carlos Vink pela direita. Tem Marzinho Loyola. Caico está livre no meio pedindo. Luiz Fernando. Bola para o Caico. Tem muita habilidade. Marzinho Loyola estava impedido. Esporte TV. O canal campeão. Bruno Carvalho faz o lançamento para a velocidade do Valdir. Está valendo. O Argel parou. Pediu o toque de mão do Valdir. Jean. Virou e virou mal. Bola para o Caico. E a falta. Falta dura. Falta do Preto. No Anderson. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo. Um para o Vasco. Zero para o Inter. Eu estou sentindo um defeito na marcação do Internacional. Do seu lado esquerdo. O lateral está muito sozinho. Ainda há pouco o Vasco virou o jogo para lá para a direita. Havia dois jogadores do Vasco inteiramente desmarcados. E vem o Vasco pela direita. Pedro Renato não domina. Luiz Carlos Vink domina pela direita. Vasinho Loyola pediu. Luiz Fernando. Robinson. Passa no apoio e recebe. Tem o Dinei bem na frente. Nando correndo pelo meio. Caico. Lançamento para o Dinei. Alexandre Torres na frente. Protege. Dinei. Recupera para o Inter. Ainda Dinei. Na habilidade. Na grande área. Cortou para a perna esquerda. Grande lance. O cruzamento. Atrás do gol de Carlos Germano. Um lado curioso desse jogo é que o... Luiz Carlos Vink ganha no alto. Na quarta-feira passada, complementando a sua informação, Cabral, Caico, Bruno Carvalho e Ian voltaram a se encontrar na seleção pré-olímpica do Zagallo. É verdade. Um para o Vasco, zero para o Internacional. O Arxel que cobrou o lateral também estava, inclusive foi o capitão da seleção brasileira. Robinson. Toca a bola o Inter. Caico. Mazinho Loyola pediu. Caico prendeu. Nando se desloca na frente. Tentou a tabela com o Mazinho Loyola. Pedro Renato. Sobra mais uma vez é do Vasco da Gama. Bruno Carvalho. Um para o Vasco, zero para o Inter. Ian. Virou a jogada, deu para o Caico. Armou o contra-ataque do Internacional que pode ser perigoso. Mazinho Loyola está livre pedindo pela direita. Lançamento para ele. Mas o Inter perde muito tempo. Domina Mazinho Loyola. Encara a marcação. Faz o cruzamento. Era para o Nando. Mais uma vez, Mazinho Loyola domina a bola. E aí saiu com bola e tudo. É lateral para o Vasco. Alexandre Torres toca com o Pimentel. Um para o Vasco, zero para o Inter. Domina Nando. Abre na direita com o Luiz Carlos Vink. Luiz Fernando. Mazinho Loyola. Luiz Carlos Vink. A chegada do Inter é boa pela direita. Mazinho Loyola. E o último toque foi do Mazinho. Tiro de meta para o Vasco da Gama. Um para o Vasco, zero para o Inter. Sai jogando o Alex. Faz o toque lateral com o Torres. Tinei aperta. Nando cerca. Domina Alex. Mazinho Loyola. Foi o último a tocar na bola. Iã. Preto. Pimentel. Novamente Iã. Daí para o Alex. É o Pedro Renato pedindo na frente. Pimentel. Bruno Carvalho. Novamente Iã. O Vasco vai tocando a bola. Preto. Girou. Alex. Bruno Carvalho. Cara marcação do Vink. Passou também pelo Mazinho. Falta do Luiz Fernando. Bonito lance do Bruno. O Vasco Internacional está descobrindo aos poucos uma pequena mina no seu ataque. Porque o Alex, quando está com a bola e se sente marcado, ele fica um tanto quanto embaraçado. Então, avançando dois jogadores em cima dele, toma a bola dele tranquilo. Um para o Vasco, zero para o Inter. Aí o Alex. Bruno Carvalho pediu na esquerda. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando na marcação. Por baixo, último toque do Luiz Fernando. Lateral para o Vasco. Caiu o Mazinho Loyola. Veio conversar com o Cláudio Duarte aí no banco. Chegou na pera do gramado o Mazinho Loyola. Vem Vasco. Gian. Brigando com dois. Bruno Carvalho. Falta. Falta e falta dura, hein? É falta para cartão amarelo. Cartão amarelo para o Argel. Você está revendo a falta. E os dois são companheiros de seleção brasileira pré-olímpica. E na seleção, o Zagallo. Que confirma uma longa amizade. Falta para o Vasco da Gama. Um para o Vasco, zero para o Inter. Bruno Carvalho tentou de longe. Pegou mal. Luiz Fernando. Caico. Daí para o Nando. Argel. Vem o Zagueirão. Mas o lançamento está impedido o Mazinho Loyola. Mais um impedimento do Mazinho Loyola. Torcida do Inter veio em número pequeno, mas está presente ao Maracanã. Aí você confere a torcida que veio de Porto Alegre. Alex na cobrança. Despaixa para frente. Sobra fica com o Jean. Preto voltou a jogada e Jean abre na direita. Pimentel. Preto pede na frente. Bola para ele. Preto. Caiu. Perdeu o equilíbrio. Não houve nada. Luiz Fernando se movimenta. Sérgio manda para frente. Um para o Vasco. Zero para o Inter. Anderson. Se atrapalha. Dinei. E a falta cometida pelo Anderson. Vem Vasco pela direita. Pedro Renato faz o cruzamento. Valdir pegou de primeira. Tranquilo a defesa do Sérgio. Você está revendo a chegada do Vasco. A conclusão do Valdir e a boa defesa do Sérgio. Valdir pegou mal na bola. Dinei. Vem Internacional. Vinha, né? Não dominou o Dinei. Passamos dos 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. Um para o Vasco. Zero para o Inter. Vem Vasco pela direita. Pimentel. Ganhou bonito. Vai na linha de fundo. Faz o cruzamento por baixo. Olha o Jean. Pegou de primeira. Sérgio. Perde o gol Jean. Pegou de primeira. Ele fica se lamentando com razão. Você está revendo o lance. Quase o segundo gol do Vasco. Você viu no replay que beleza de defesa do goleiro Sérgio. Ele que, na minha opinião, falhou no gol. Se reabilitou maravilhosamente nesse lance. Preto. Cruzamento para a área. Alex ajeita de cabeça para o Valdir. Quase deu. Personalidade do Arxel. Girou na pequena área. Mandou para frente. Luiz Fernando. Nando. Luiz Fernando. Preto divide. Vim que completa. Lateral para o Vasco. aqui no Maracanã. Um para o Vasco. Zero para o Inter. Alexandre Torres. Faz o toque lateral com Bruno Carvalho. Novamente Torres. preto. Iã. Pedro Renato. Iã. Volta a jogada com Alex. Alexandre Torres. Alexandre Torres. O Vasco toca a bola. Pedro Renato. Sobra fica com Iã. Giã. Bruno Carvalho. Que lance em cima do Vink. Ainda Bruno. Valdir. Valdir. Giã. Valdir. Ajeitou. Virou o jogo. Pimentel pela direita. Caico domina. Valdir. Se eu conheço o Vink. O Bruno Carvalho. Que se cuide agora em diante. Depois de ter dado esse díbil. Desmoralizante dele. Viana. Protege. Deixa com Iã. Vem o Vasco. Preto pela direita. Com espaço. Valdir. Já na grande área. O cruzamento. Pedro Renato. Caiu. Sai jogando o Inter. E a falta em cima do Anderson. Falta já cobrada. O Inter. Tenta botar velocidade. Bruno Carvalho. Antes do Mazinho Loyola. Giã não domina. Luiz Carlos Vink. Nando. Dinei. Vem Dinei. Na habilidade. Passou pelo Torres mais uma vez. Ainda Dinei. Tentou uma segunda finta. E sofreu a falta. Falta perigosa a favor do Internacional. Um para o Vasco. Zero para o Inter. O Vasco já fez oito faltas na partida. O Internacional tem a metade. Quatro. Falta perigosa para o Inter. Bola no alto. Nando subiu de cabeça. Tiro de meta para o Vasco. Tiro de meta. Tiro de meta para o Vasco. Tiro de meta para o Vasco. Você viu de novo a tentativa do Inter. Um para o Vasco. Zero para o Internacional. Pedro Renato é pequenininho. E ele cometeu a falta. Esporte TV. O canal. Luiz Fernando. Tem o Vink bem aberto pela direita. Daí Luiz Carlos Vink. Lançamento para o Mazinho Loiola. Acaba no peito do Bruno Carvalho. Vem Vasco. Lançamento. Preto domina. Tem muito espaço realmente pela direita. O Vasco. Pedro Renato. Alex cortou na bola. Dinei. E a bola sai em lateral para o Vasco. Pimentel faz o cruzamento. Bola fechada no alto é do Sérgio. Saiu jogando rápido e jogando mal. Bruno Carvalho domina para o Vasco. Viana. Ian. Vem o Vasco. Forte bonito no Dinei. Ainda Ian. Valdir. O Vasco chega fácil. Pimentel com muito espaço pela direita. Pedro Renato. Ian de primeira. Preto. Ele volta toda jogada com Alexandre Torres. Preto. Autor do gol. Um para o Vasco. Zero para o Inter. Vem Bruno. Vem Vasco pela esquerda. Achou espaço ainda Bruno Carvalho. Preto. O Arrisca de longe. A sobra fica com o Nando. Se atrapalha o Nando. Jogada perigosa. O Valdir aperta. Mais uma vez. O Arxel sai jogando bem. Luiz Fernando. Para Luiz Carlos Vink. Ainda Vink. Vem aqui. Ainda Vink. Nando. Robinson passa no apoio. Caico. Está apagado o Caico no jogo. Vem Inter. Robinson. Masinho Loyola. Ganhou a dividida do Torres. O Alex veio bem na cobertura. Luiz Fernando. Arrisca de longe. Tiro de meta apenas para o Vasco. E a volta jogada com o Pimentel pela direita e volta mal. Luiz Fernando. Dinei protege. Torres comete a falta. Toca a bola o Internacional. Anderson. Luiz Carlos Vink fica bem aberto pela direita. Vink está jogando na sombra também. Um detalhe importante. Caico. Belo lance. Passou por dois. Ainda Caico. Masinho Loyola. Chega o Inter. Para o Caico atrás. Bruno Carvalho corta. Alex completa a jogada. Lateral para o Inter. Anderson. Luiz Fernando. Robinson passou. Alexandre Torres sai da grande área. Vai na cobertura. Cruzamento para o Masinho. Loyola está impedido. Não vale a conclusão. Um para o Vasco. Zero para o Internacional. Este foi o terceiro impedimento em impedimento. Vem o Internacional. Lançamento para o Dinei. Pimentel. 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 Vem o Vasco. Pimentel novamente. Com muito espaço pela direita. Ainda Pimentel. E aí a falta marcada. Mais uma falta a favor do Vasco. Um para o Vasco. Zero para o Inter. Pimentel fica caído. Iana cobrança. Está o banco do Inter. Iana bateu em centro. Para o Valdir. De cabeça para fora. Não houve nada não. Apenas tiro de meta para o Inter. Você está revendo o lance. Mais uma boa chance que o Valdir não conseguiu chegar a tempo na bola. Temos mais de 31. Primeiro tempo de jogo. Um para o Vasco. Zero para o Internacional. Luiz Carlos Vink pediu na direita. Bola para o Argel. Agora sim domina Luiz Carlos Vink. Viana por baixo. Lateral para o Inter. Margel. E aí o Robinson não domina. Um desses jogos Vasco Internacional. Que o Marcelo se referiu. Vem Vasco pela direita. Pedro Renato. Foi puxado pela camisa. Faz o cruzamento para o Valdir. Sérgio. Está jogando rápido com Luiz Carlos Vink. Lançamento para o Mazzinho Loyola. Alex protege. Está aí Alex. Bruno Carvalho. Alexandre Torres. Temos uma temperatura muito alta no Maracanã. Sem dúvida. Sérgio Cabral. Pouca torcida. Mas a partida está muito devagar. A temperatura está alta. E o jogo está mordo. Vem Vasco. Vem Jean. Valdir com espaço. Pedro Renato pediu. Domina Valdir. Prende. Vai na jogada individual. Pedro Renato na grande área. Buscou espaço. Bateu para o gol. A sobra fica com o Caico. Pede mais movimentação do Mazzinho Loyola. Do Nando. O Nando é sem dúvida um jogador pesadão. E o Dinei está muito aberto pela esquerda. Vem Luiz Fernando. Vem Internacional. Mazzinho Loyola. Caico está livre pela direita. Dinei. Busca espaço. Lançamento para o Nando. E o Vasco está jogando com extrema facilidade. Jean. Pedro Renato. E a falta cometida pelo Alex. Mais uma falta para o Vasco. Valdir dispara. Pimentel faz o lançamento. Olha o Valdir. Cara a cara. Por cobertura. Gol. É do Vasco da G. Gama é de Valdir. O Vasco faz o segundo. Valdir. Valdir marcando o segundo do Vasco. Num belo toque. Marcando o seu terceiro gol no campeonato. Valdir. Fazendo as bases com o gol. Dois para o Vasco. Zero para o Inter. Sérgio Cabral. Olha que beleza de gol. O lançamento além de ser esplendoroso. Foi surpreendente. A defesa do Itazaral não esperava que o lançamento fosse feito. E Valdir entrou com calma em categoria de artimeiro que ele é. Fez um gol fantástico. Desse que vai ganhar prêmio no final de domingo das televisões. Luiz Carlos Vink. Vem Internacional. Caico. Anderson. Valdir apertou. Nando na sobra. Robinson. Pimentel dividiu. Luiz Fernando. Dois para o Vasco. Zero para o Inter. Jean ganhou na vontade. Ian. Valdir. Fazendo as bases com a torcida do Vasco. Está valendo tudo isso. Bola no alto. Nando sobe. Alex cabeceia para trás. Alexandre Torres completa de primeira. Anderson. Vazinho e Loyola recebem boa condição pela direita. Dinei e Nando pedindo na área o cruzamento para o Dinei. Subiu de cabeça para fora. Ganhou do Alexandre Torres no alto. Dinei perde uma boa chance para o Inter. Dois para o Vasco. Zero para o Internacional. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você aqui no Esporte TV. Luiz Carlos Vink empurrou o Jean. Bruno Carvalho. Jean. Tocou mal. Masinho e Loyola na velocidade. Que toque. Vem Masinho e Loyola. O Alex ficou perdido no lance. Mas aí ele só tem o Dinei. Isolado no comando de ataque. O Caico nem foi na bola. O Cláudio Duarte não está com uma cara nada satisfeita no banco do Inter. E por toda razão. O Inter jogou muito mal. Masinho e Loyola. Caico. Jogadores do Vasco pediram o impedimento. O cruzamento do Caico. A bola passa pelo Dinei. Domina Pimentel. Está aí o banco do Internacional. E o Cláudio nada satisfeito. Vem Vasco da Gama. Preto. Passou mal para o Pedro Renato. Vem Argel na vontade. Adiantou. Dividiu. Bruno Carvalho. Valdir. Foi puxado. Bruno Carvalho. Jean. Bruno. Mais um belo lance do Bruno. Contou entre as pernas. Dividiu. E a falta do Jean. Nando. Vai chegando lentamente o time do Inter. Nando. Dinei. Temos um jogador do Vasco caído. É o Alex caído. Caiu o Alex. Dinei. Já na grande área. Caiu. Pediu o pênalti. Não houve nada. Pimentel toca. Jean. Lançamento. Para o Valdir. Mata no peito. Preto. Valdir. Estão nas costas do Pedro Renato. Mas o Inter está com uma característica que desmente, inclusive, a tradição do próprio Inter e do futebol gaúcho. Que é um futebol vigoroso. Um futebol de marcação. Que não permite o adversário jogar. Mas hoje não. Hoje o Valdir está jogando à vontade do meio de campo para frente. Vem internacional pela direita com o Luiz Carlos Vincke. Aí Vincke. Anderson na sobra. Robinson no apoio. Dois para o Vasco. Zero para o Inter. Vai entrar o Tinho, hein? Não dá mais para o Alex, não. Dinei bota na frente. Entra com facilidade. Dinei. Faz o cruzamento para trás. E a bola sai em tiro de meia tampa. Já saiu no lance do Dinei. Esporte TV. O capítulo. Copa de São Paulo. E a estrela era o Tinho. Mas o Tinho foi para o time titular e não correspondeu àquilo que esperava. Nós estamos vendo agora a confirmação da substituição. E o Alex, que era o quadro juvante, se transformou no principal jogador da zaga daquela equipe. O Tinho reserva bem. Tinho na oportunidade. Era o zagueiro artilheiro. Marcava muitos gols. Vem Ian. Vem Vasco da Gama. Pimentel pela direita. Bota na frente. O Vasco chega bem. O cruzamento para o Valdir. No alto é do Sérgio. Valdir. Caico. Bruno sentiu. Masinho Loyola toca de lado. Aí a saída do Alex. Sai sentindo muito. Dinei faz o lançamento para ninguém. Esporte TV. Viana. Ian. Valdir. Tentava o Pedro Renato. A sobra do Vasco mais uma vez. Ian. Pedro Renato. Na velocidade pela esquerda encara a marcação. Ainda Pedro Renato. Ian. Valdir pediu na área. Bola para ele. Ajeita de cabeça. Olha o preto. De primeira. Gol. É do Vasco da Gama. Preto. Ele faz o segundo dele no jogo. Pegou bonito de primeira. O Vasco faz o terceiro ainda no primeiro tempo. Vai jogando com grande facilidade. Vai dando pinta de goleada. Você está revendo o lance. Mais um belo gol do Vasco. Mais um belo gol de preto. Vasco 3. Internacional 0. Sérgio Cabral. Olha. Incrível. Havia dois jogadores do VAR. Desmarcados. Dentro da área do Internacional. Eu não sei o que está acontecendo com o Internacional. Não sei. O VAR. Eu tenho certeza que o mais otimista de Vasco caímos. Não esperava encontrar tanta facilidade no jogo. E está encontrando. Luiz Carlos Vink. Alexandre Torres. O Preto deu quatro chutes da gol no primeiro tempo. Fez dois gols. O Valdir deu três. E fez um. Três para o Vasco. Zero para o Internacional. Jean. Protege. Toca na frente. O Vasco joga com muita facilidade. Preto não chegou. Dominar Shell. Bola para o Caíco. E parece até desinteressado o time do Inter. É. Olha. Está acontecendo alguma coisa com o Internacional. Que eu não sei o que é. Alguma coisa. Eu nunca vi o Internacional jogando assim. Com esse desinteresse. Com essa falta de empenho. Um jogador que eu estou vendo aí realmente empenhado. É o Agel da Defesa. Que já tentou até fazer jogadas individuais de ataque. Falta em cima do Preto. Já passamos dos quarenta e cinco. O Vasco vai vencendo. Teis Vasco. Zero Internacional. Você viu. O Valdomiro Matias Filho. Marcando mais uma volta para o Vasco. Pedro Renato foi atrapalhado pelo sol. Pimentel. Ian. Pedro Renato pela direita. Saiu o Alex na cobertura. Ele busca a linha de fundo. Faz o cruzamento. Pimentel bateu de primeira, Sérgio. Juiz. Olha no cronômetro. Três para o Vasco. Zero para o Inter. Mais uma vez. O bom lance. Mais um bom lance do ataque do Vasco para você. Tinho. Mais uma vez a posse de bola é do Vasco da Gama. Alexandre Torres. Faz o toque lateral. Viana. Abre na esquerda com Bruno Carvalho. Jean. Bruno. Valdir. Bruno Carvalho. E aí a tranquilidade para o Alex. Quando o juiz acaba o primeiro tempo. A pita. Valdomiro. Matias Filho. Final de primeiro tempo. Três para o Vasco. Zero para o Inter. O Internacional vai rolar a bola no segundo tempo. Mazinho, Loyola e Dinei estão junto à bola. Juiz autoriza o início do segundo tempo. Bola rolando. Luiz Fernando. Robinson. São os instantes iniciais do segundo tempo. Aqui no Esporte TV. Tinho. Despacha para frente e lateral para o Inter. Luiz Fernando. Se atrapalha com a bola. Passa mal. Viana corta. O Vasco leva vantagem. Jean. Valdir partiu na velocidade. Alex corta. Tentativa foi com Pedro Renato. Mas o Valdir estava absolutamente livre. Nando Luiz Carlos Vink. Atou no braço, hein? Vasco bola. E aí o Vink estava dois passos da bola. E é o caso de cartão amarelo. Ele atrasou. É um caso de antifutebol. Merecia cartão amarelo. Três para o Vasco. Zero para o Internacional. Toca a bola o Vasco. Ementel pediu na direita. Domina Preto. Agora sim. Lançamento para o Pimentel. Olha só o vacilo. Alex protegeu. Sérgio saiu bem do gol. Vazinho Loiola. Vem Internacional pela esquerda. Três Vasco. Zero Inter. Lançamento para o Dinei. Bateu no peito. Ainda Dinei. Lance perigoso. Bateu para o gol. Bateu fraco. Primeira defesa em todo o jogo do Carlos Germano. Uma bola praticamente recuada pelo Dinei. Foi o segundo chute a gol do time do Inter. Apenas lembrando que a primeira vez, a primeira tentativa no primeiro chute, a bola passou longe. Argel. Domina Luiz Carlos Fink pela direita. Torres. Alexandre Torres. Acha o espaço preto. Pimentel livre, livre. Pedro Renato pede na frente. O Vasco continua chegando com facilidade. Pedro Renato. Vai na jogada individual. Alex corta. Anderson. Caíco. O Inter começa com Luiz Carlos Fink. Giancerca. Caíco. Escapou da falta. Ainda Caíco. Dinei. Antes Alexandre Torres. Bonita jogada do Viana. Preto. Pimentel. Tinho. Torres cantou a jogada. Tinho sai jogando. Valdir. Ian. Gian não domina. Anderson. Nando. Luiz Carlos Fink. Masinho Loyola recebe condição legal. Faz o cruzamento por baixo. Passou na frente do Dinei. Pimentel. E a falta do Dinei. Está valendo. Pimentel. Tiro de meta apenas para o Vasco. É um detalhe desse jogo em particular. Pimentel. Pimentel. Toca na frente. Robinson corta. Luiz Fernando. Anderson. Caíco. Masinho Loyola partiu. Recebeu. Está em Masinho Loyola. O Inter tenta. Faz o cruzamento. Nando de cabeça. É do Internacional. Nando. Subiu bonito. Uma vela jogada pela direita do Masinho Loyola. O Inter diminui. Vasco 3. Internacional 1. Você está revendo o lance. Sérgio Cabral. Olha. Desde que começou o primeiro tempo. Só o Internacional que atacou. O Vasco teve apenas uma vez lá. O Internacional teve várias vezes lá do Vasco. É verdade. Esse gol também pode ser atribuído. A uma condução do Alexandre Torres. Antes do lance. Antes da bola ser jogada lá. O Alexandre Torres pediu para sair. Fez sinal ao banco. Pedindo para sair. E está sendo substituído. Pelo Cláudio Gomes. Que é um lateral direito. Ele vai jogar ali improvisado. Na zaga central. Na quarta zaga. Ou na zaga central. Então esse gol pode ser também um pouco. Quer dizer. Na verdade. O Alexandre Torres estava em possibilidade de disputar a bola. A bola alta. Mas foi o Internacional que estava procurando o gol. Mais do que o Vasco. Dentro de segundo tempo. Vem Vasco. Jean faz o cruzamento. Pedro Renato chega. Alexandre Torres sentiu a virilha. Chega agora a confirmação. Estiramento. E o Vasco ficou sem a dupla de zaga. Ian buscou o espaço. Arrisca. Bola pega no Alex. Nando. O gol pode animar o Internacional. Podemos ter uma partida mais emocionante no segundo tempo. Masinho Loyola. Principalmente porque é a dupla de zaga do Vasco. O Vasco joga sem o Ricardo Rocha. Vem o Internacional. Masinho Loyola. Já na grande área. Masinho. Perdeu o ângulo. Ajeita para a perna esquerda. Toca para o Bruno. Bruno Carvalho está jogando ali na zaga central. Por enquanto. O Ricardo Rocha. Já não começou o jogo. O Alex se machucou no primeiro tempo. Entrou o Tinho. Alexandre Torres se machuca agora. E como o Cabral já falou. O Cláudio Gomes é lateral direito. Fica complicada a coisa na defesa do Vasco. Vai entrar. Já já o Cláudio Gomes com a 13. No lugar do Alexandre Torres. Preto. Ian. Tinho. Luiz Carlos Vink. Três para o Vasco. Um para o Internacional. O Inter precisava realmente de um gol. Logo no início do segundo tempo. O time se anima. Bruno Carvalho. Gian. Anderson na marcação. Valdir. Pedro Renato está livre na frente. Lançamento para ele. Domina. No mano a mano. Botou na frente. Pedro Renato. Recuperou o equilíbrio. Gian bateu para o gol. Gol! É do Vasco da Gama. Gian! Uma bela jogada do Pedro Renato. O pequeno Pedro Renato perdeu o equilíbrio. Trocou. Tocou. De lado. Falou para o Gian. Faz. Bola no alto. Quarto gol do Vasco da Gama. Vasco 4. Internacional. 1. Sérgio Cabral. Olha, eu insisto na facilidade, porque, como a Gama estava com 10 jogadores, alogou outra vez. O Gian acabou de receber cartão amarelo por ter comemorado lá fora de campo. Portanto, cartão amarelo para o Gian no Uru Nóvis. Mas o Pedro Renato, que é um jogador pequenininho, ganhou da zaga do Internacional, quase caindo. E serviu o Gian com o açúcar, como você disse. Foi um pedido para fazer. É dessas que até eu faria. Quarto gol do Vasco. Temos uma partida com cinco gols aqui no Maracanã. E vem Inter. Mas e o Loyola? Cruzamento para o Nando. Carlos Germano. Vem Vasco. Pedro Renato. Vem Vasco. Então, no Vasco, você teve a confirmação da entrada do Cláudio Gomes. Alexandre Torres sentiu. Vem Internacional. Dinei no mano a mano. Botou na frente. Ganhou do Pimentel. Ainda Dinei. Pimentel. Tentou a finta no Dinei. Lateral para o Vasco da Gama. Vamos ao repórter Marcelo Coelho. Muito bem, Luiz Carlos. E o Gian, camisa 9, autor do quarto gol do Vasco, recebeu o cartão amarelo por ter comemorado fora do... O Cláudio Gomes ficou na lateral direita e o Pimentel foi para a zaga central, pelo lado direito, jogando o Tinho pelo lado esquerdo. Gian, lançamento. Pedro Renato. Vem o Vasco no mano a mano. Na habilidade, Pedro Renato. Ele quer o dele. Bateu para o gol. Sérgio. O Vasco quer mais. Caico. Quatro para o Vasco, um para o Internacional. Se está revendo aí a denda de Nato e vem Inter. O jogo é lá e cá no segundo tempo. Temos sombra agora no Maracanã e uma partida muito mais veloz. Mazinho Loiola. Encarna a marcação do Tinho. Ainda Mazinho. Caico é que está muito lento. Luiz Fernando. E aí o impedimento do Mazinho Loiola. Temos 11 minutos, segundo tempo de jogo. Quatro para o Vasco, um para o Internacional. Luiz Fernando põe no alto. Nando ganha. E sofre a falta. Sente cãibras o Nando. Esporte TV. O canal campeão. No aquecimento. Dois atacantes no aquecimento na equipe do Internacional. Anderson. Tem o Luiz Carlos Vink pela direita. Ele gira. Busca Caico. Robinson passa no apoio. Cláudio Gomes toca escanteio para o Inter. O juiz dá tiro de meta. O último toque foi do Cláudio Gomes. Luiz Fernando subiu, não achou nada. Robinson. Anderson. Preto. Volta a jogada. Pimentel. Tinho. Abre na direita com o Cláudio Gomes. Passe muito longo. Alex. Faz o toque lateral com o Argel. Luiz Carlos Vink. Novamente Argel. O zagueirão vem para o ataque. Está aí o capitão da seleção brasileira pré-olímpica. Luiz Carlos Vink. Alex. Apertado, hein? Saiu jogando bem. Cortou o Pedro Renato. O Valdir quase se perdeu para o Jean. Caico. Quatro para o Vasco. Um para o Internacional. Masinho Loiola. Bota na frente. Ganha do Tinho. Tinho por baixo. É escanteio para o Inter. Vai Luiz Carlos Vink para a cobrança. Juiz reclama dos dois jogadores no aquecimento. Para mim já estava correndo há tanto tempo. Porque se eu entrar em campo já... Ganhou no alto o Carlos Germano. Saiu jogando e saiu jogando mal. Jogo perigoso do Luiz Fernando. Vasco da Gama Bola. E aí vai pintar cartão. Cartão amarelo para o Luiz Fernando. Só agora o Vasco vai cobrar a falta. Quatro para o Vasco. Um para o Internacional. Pedro Renato toca atrás. Preto. Vem Vasco da Gama pela direita. Cláudio Gomes. Recebeu. Boa bola. Cortou. Faz o cruzamento. Pedro Renato é muito pequeno. Vink. Recuando de cabeça. Vamos com o repórter Marcelo Coelho saber quem vai sair no Internacional. Marcelo. Alteração no time do Internacional Luiz Carlos. Sai em camisa oito Luiz Fernando e dez Nando que foi o autor do gol. Vão entrar Zinho e Leto. Ian. Falta. Falta dura. Falta dura do Dinei. Cartão amarelo para Dinei. Você vê aí os dois jogadores saindo, saem Luiz Fernando e Nando. Entram Leto e Zinho. Quatro para o Vasco. Um para o Internacional. São as emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo para você no Esporte TV. Cobrança para o Pedro Renato na velocidade. Argel, Pedro Renato ganhou, mas ganhou com falta e sentiu. Mancou o Pedro Renato. Não sei se sentiu uma fisgada. Ele fica atrás do gol. Quando arrancou, sentiu uma fisgada. Me pareceu uma fisgada. O departamento médico do Vasco, o doutor Tovis Munhoz, já vai se dirigindo. E o Pedro Renato sente realmente. Vem Internacional. Caico. Luiz Carlos Vinc. Vazinho Loyola. Vem Inter. Vazinho Loyola. Leto. Sai jogando o Vasco. Valdir. Tian. Valdir partiu em velocidade. O lançamento é bom. Argel chega antes. Anderson. Está aí o Lazzarone. Está tranquilo hoje o Lazzarone. Torcida que vem pegando no pé do Lazzarone. Hoje não pode reclamar. Quatro para o Vasco, um para o Internacional. Dinei. Robinson passou no apoio. Cortou para o meio o Dinei. Leto. Dinei. Leto pisou na bola. Dinei insiste. Bateu para o gol. Bola pegou no Tinho. Masinho Loyola de primeira. Carlos Germano. O Vasco fica com um a menos. E se o Pedro Renato não tiver condições de continuar, vai ficar com um a menos. Porque o Vasco já fez as duas substituições. Falta dura, hein? Falta e cartão amarelo. Cartão para o Caico. Vamos com o repórter Marcelo Coelho, que está com o Pedro Renato. Pedro Renato, está sentindo o quê? Sentindo uma fisgada na coxa. Não tem nem como continuar mais. Isso não vai piorar. Aí está o Pedro Renato. Sai o Vasco da Gama. Fica com 10 jogadores, Luiz Carlos. Confirmando a minha suspeita, Cabral. Fisgada. Aliás, parece uma sina do Vasco nesse campeonato brasileiro. Eu acho que em 90% dos jogos o Vasco terminou a partida com 10 jogadores. Cláudio Gomes não domina. Pode melhorar a coisa para o Internacional. Vasco fica com um a menos. Quatro para o Vasco, um para o Internacional. Caico. Mazzinho Loyola. Leto passou, pediu na direita a bola para ele. Está em Leto, jogador que pertence ao Mogi Mirim. Está emprestado ao Internacional. Bruno Carvalho. Vai saindo aí o Pedro Renato. Preto. Valdir. Chega o Vasco. Preto. Devolução para o Valdir. No mano a mano. Cláudio passou pela direita. Aí Cláudio Gomes. Vai a linha de fundo. Capricha no cruzamento. O Sérgio saiu mal. Olha a sobra. Preto por cobertura. Na prova e ganhou. É do Vasco na gama. Alex contra. Alex faz o quinto gol do Vasco. Foi infeliz o zagueiro do Internacional. A bola bateu no cabeção. Pegou na perna do Alex e entrou. Em mais uma belíssima jogada do preto. Está aí a festa do camisa 10. Mas o Vasco faz o quinto gol. Vamos ver o que o juiz vai colocar na súmula. Se vai dar gol para o preto ou gol contra do Alex. Olha eu acho uma maldade dar gol contra. Porque a conclusão. A finalização do preto. Foi de antologia. Foi de antologia. Quer dizer para mim esse gol foi do preto. Por mais que o árbitro marque o gol contra. Foi gol do preto. Porque foi de uma calma. De uma maturidade. Ele que é um garoto. Um menino. É realmente fantástico. Falta para o Vasco da gama. Vamos ver com o repórter Marcelo Coelho. Já já. Vamos ver o que o juiz colocou na súmula aí embaixo. Marcelo. Cinco para o Vasco. Um para o Internacional. Uma partida que não teve muita velocidade no primeiro tempo. Teve o Inter paradão no primeiro tempo. O Inter saiu para o jogo na segunda etapa. Já tivemos mais três gols. E o Vasco quer mais. Jean sofreu a falta. Mais uma falta em cima do Jean. Dois homens na barreira. Mais um bom momento para o Vasco. Bola fechada. Sérgio tira de soco. Dinei. Passamos dos 21 minutos. Cinco para o Vasco. Um para o Inter. Dinei. Mazinho Loyola. Luiz Carlos Vink. Dinei. Zinho pediu na esquerda. Dominazinho. Na habilidade. Ele abre na esquerda com o Leto. Cruzamento para o Dinei. Pimentel tirou de cabeça. A pressão agora é do Inter. Cinco. Mazinho Loyola ficou com a sobra. Bom momento. Tinho tira. Paldir. Jean divide. Viana briga. E a falta marcada. Falta para o Inter. Falta já cobrada. Luiz Carlos Vink. O cruzamento por baixo. E temos apenas tiro de meta para o Vasco. Esporte TV. O canal campeão. Bola para o Valdir. Argel ganhou. Bruno Carvalho dividiu com vontade em cima do Caico. Ganhou na bola. Jean. Na velocidade do Valdir. Vem o Vasco pela esquerda. Temos esse canteio para o Vasco da Gama. E aí Marcelo. O juiz deu gol para quem no quinto gol do Vasco? Carlos. A confirmação somente no final do jogo. Quando o árbitro da partida for colocar na súmula as informações. Mas segundo o bandeirinha Teodoro Castrolino. Esse gol foi... Preto na cobrança. Valdir na risca da pequena área. Bola para o Tinho. Ganhou no alto. Alex tira. Cláudio Gomes. Bruno Carvalho. Volta a jogada. Carlos Germano. Pimentel ajeita de cabeça. Toca de lado. Lateral para o Inter. Zinho. Vem Internacional. Dinei. Protege. Euleto pela esquerda. Zinho no meio. E a falta marcada a favor do Internacional. Germano. Ajeita a barreira do Vasco. Na cobrança. Marzinho Loyola. Bateu. Cobriu a barreira. Carlos Germano. Boa cobrança. Atento o goleiro do Vasco. Fez uma boa defesa. Jean. Bota a velocidade. Tem o Valdir pedindo no meio. Eu lembro a você que o Vasco joga com 10. O Vasco já tinha feito as duas substituições. E o Pedro Renato sentiu uma fisgada. Jean. Erdeu a parada. Bem Internacional. Leto. Deu na fogueira. Passou mal. É o capitão do Vasco. 18 anos. O garoto Ian. Bruno Carvalho. Jean. Na briga com o Argel. E com o Vink lateral para o Inter. Sai jogando o Caico. Vira o jogo aqui na esquerda. Zinho. Dinei pediu e recebeu. Robinson. Anderson. Leto. Tem o Vink aberto na direita. O Anderson cantou a jogada. Luiz Carlos Vink domina. Mais um cruzamento para a área. E temos escanteio para o Inter. O Carlos Germano não evitou a saída. Alex 4 fez o gol contra o quinto gol do Vasco da Gama. Temos mais um jogador do Vasco caído. Vem Internacional. Cruzamento para a área. A pressão agora é do Inter. 5 para o Vasco. 1 para o Inter. Zinho. Leto. Buscou o ângulo. Bateu mal. Tudo que o Vasco queria nesse momento era esse chute para fora. Exatamente porque o Giano está sendo socorrido. O Vasco está com 9 jogadores. Mas enquanto não houver jogo nesse momento, o Vasco é muito interessante. E o Internacional facilitou. Sente a cabeça o Giano. Preto subiu. Anderson ganhou no alto. Zinho. Robinson. E para, prende. Anderson. Luiz Carlos Vink. O Giano já vai voltando. Leto bem aberto pela direita. Faz o cruzamento para a área. A bola passa. Sobra fica com o Caico. Vem Inter. Tome cruzamento. E aí o impedimento do Zinho. Cinco para o Vasco. Um para o Internacional. Está aí o Giano. Ainda está sentindo a cabeça. Lançamento para o Diney. Claudio Gomes corta. Pimentel. Preto. Pimentel. Viana. Gian. Bruno Carvalho. O Vasco toca e toca bem a bola. Está aí o Bruno. Na jogada individual. Passou mal. Contra-ataque do Inter. Leto. Masinho Loiola. Recebeu. Condição legal. Entrou na grande área. Masinho Loiola. Olha o Diney. Para fora. O Inter perde uma grande chance de marcar o segundo. E aconteceu uma das coisas muito curiosas. Extraordinárias. É que o Diney se jogou. Com gol aberto. Jogou a bola para fora. E ele é quem entregou do gol. Cinco para o Vasco. Um para o Inter. Um para o Inter. Luiz Carlos Vink na briga com o Valdir. Ele toca atrás. Argel. Anderson. Zinho pediu na esquerda. Caico levanta a cabeça. Zinho. Leto. Encarna a marcação. Leto faz o cruzamento. No peito do Pimentel. Gian. Pimentel. O Vasco sai no contra-ataque. Está impedido. Está impedido o Valdir. A zaga do Inter. Deu um passo a frente. Deixou o Valdir em impedimento. Deu um passo a frente no momento exato. Caico. Anderson toca a bola o Internacional. No peito do Zinho. Faz o cruzamento por baixo. Olha a briga do Mazinho. Loyola tocou atrás. Robinson já na grande área. O toque de lado. Leto bateu para o gol. Carlos Germano. A pressão é do Inter. Luiz Carlos Vinc. Na jogada individual. Busca a tabela. Chutão para frente. Está sozinho o Alex. Lançamento para o Mazinho Loyola. Mais uma vez bem Pimentel. Cláudio Gomes. Passou mal. Deu na fogueira. Caico corta de letra. Beleza de bola. Vendinei. Deu uma trompada no Pimentel. É esse canteio para o Inter. Caico. Mazinho Loyola na grande área. Preto ganha. Protege Preto. Despacha para frente. Esporte TV. O canal campeão. Zinho. Encara a marcação. Caico. Mazinho Loyola. O Anderson estava distraído. Mais um lateral para o Internacional. Cinco para o Vasco. Um para o Inter. Caico. Fez a jogada na frente do Ian. E sofreu a falta. E sofreu a falta. Passamos dos 32 minutos no segundo tempo. Cinco para o Vasco. Um para o Inter. A Zinho. A Zinho Loyola buscando o jogo. Vasco sai jogando mais uma vez. Preto. Bota na frente. Zinho recupera para o Inter. Luiz Carlos Vink. Cobra a falta. Dinei. Ainda Dinei. Na jogada individual pela meia esquerda. Bateu para o gol. Desvio de cabeça para fora. Na tentativa do Mazinho Loyola. O Inter chegou com perigo mais uma vez. José está revendo. Mazinho Loyola fechou. Cabeceou para fora. Cláudio Duarte. Uma expressão desolada. Do banco do Internacional. E não poderia ser diferente. Cinco para o Vasco. Um para o Internacional. Aí o juiz vai. Dá cartão amarelo. Cartão amarelo. Para o goleiro Carlos Germano. Valdir está sozinho brigando contra cinco jogadores do Inter. Argel. Mazinho Loyola incansável. Cantando pelo meio, pela direita, pela esquerda. Leto cobrando a falta. Vink. Robinson. Zinho. Tenta a jogada individual. Preto toca de lado. Lateral para o Internacional. Jogada do Internacional. Leto. Chega o Inter. Mazinho Loyola. Cara a cara. Pintou o gol. Gol. É do Internacional. Mazinho Loyola. A torcida do Inter festeja aqui no Maracanã. Segundo gol do Inter. Segundo gol do Inter. Mazinho Loyola. Vasco cinco. Internacional dois. E aí o Valdir recua a bola de longe. chamando o Carlos Germano. Pimentel. Torcida comemora de forma discreta e evidente. Cinco para o Vasco. Dois para o Inter. Sérgio Cabral. É. Não comemorou um consolo. Não é exatamente com aquela alegria fantástica de quem veio de Porto Alegre para o Rio de Janeiro na esperança de ver o seu time brilhar. O time estava perdendo cinco a um. Um gol. Anima um pouco. Mas não tanto. Caíco. Tome lançamento. Mazinho Loyola. Condição legal. Como eu falava, é incansável. Está tentando pela direita, pelo meio, pela esquerda. Briga muito o Mazinho Loyola. Lançamento. Leto. Condição legal. Saiu o Carlos Germano. Olha o Robson na sobra. Chega o Inter. Germano! Quase. Quase o Inter fez o terceiro. Mas foi bobeada a dupla da defesa do Vasco. Ficou aguardando o impedimento que o hábito não assinalou. E do Corílio, do Internacional, que Deus diz isso, perdeu um gol desse. Valdir brigando sozinho. Anderson corta. Zinho. Vem o Internacional pela esquerda. Ainda Dinei. Faz o cruzamento. Era para o Leto. Sobra fica com o Anderson. Zinho tira no alto. A pressão é do Inter. Luiz Carlos Vinc. Valdir. Leto pela direita. Faz o cruzamento para a área. Germano no alto. Saiu mal. Olhozinho com a sobra. Bateu para o gol. Dinei perde. O Inter perde gols seguidamente. Vasco 5, Inter 2. O Internacional acabou de perder dois gols seguidos. Partida ainda não acabou. Está aí o placar para você. É difícil. Mas a defesa do Vasco está dando uma moleza danada também. Ian. Ele protege. E a falta marcada. Sport TV. O canal campeão. Novo gol. Mais um gol da Volkswagen. Iã. Ele protege. Tem o preto pela direita. Girou bonito. Bela jogada. Ian faz a tabela com o Iã Falta. Vamos ao repórter Marcelo. Com ele, Marcelo. Já foi sorteado o exame de doping. Os jogadores já estão definidos. Iãs Carlos. No Vasco da Gama foram sorteados. Camisa 2, Pimentel. E 3, Alexandre Torres. No Internacional, Sérgio, goleiro, camisa 1. E Anderson, camisa 5. Sorteados para o exame anti-doping. Vem Internacional pela direita. 5 para o Vasco. 2 para o Inter. Leto. Tentava a abertura com o Mazinho Loyola. Houve o desvio e a bola fica com o Carlos Germano. Argel ganha no alto. Robinson. Zinho. Lançamento à frente. Vem Inter. Sempre perigoso. Mazinho Loyola pela direita. Chega o Inter com perigo. Toque atrás. Leto. Ajeitou. Zinho. Perdeu o tempo. E aí a sobra fica com o Vasco. Fica com o preto. Tome lançamento. Alex e Valdir. Valdir chegou na frente. Domina. Pintou o sexto do Vasco. Valdir. Ajeitou. Tirou o Sérgio. Sérgio. Quase, quase o sexto do Vasco. O Valdir perdeu. Bela saída do Sérgio. Você está revendo o lance. E o Valdir foi fominha, né? Porque o Geante estava ali ao lado dele, de marcado. Se ele atrasasse para o Geante, seria mais um gol do Vasco. E aí teríamos o recorde de gols no Campeonato Quebrado. Não é isso, Marcelo Coelho? Isso aí, Luiz Carlos. Três partidas até agora no Campeonato Brasileiro tiveram sete gols. Essa, Vasco cinco, Inter dois. E antes dessa partida, duas pela primeira fase. Flamengo cinco a dois no Corinthians e Corinthians seis a um no Bragantino. E tome Inter no ataque. Leto. Fazinho Loyola. Leto novamente pela direita. Faz o cruzamento. Pro Dinei. Tinho domina. Argel. Passamos dos 41 minutos no segundo tempo. Anderson. Caico com espaço. Tentou a jogada individual. Bruno Carvalho cortou. Jean. Valdir pediu. O Jean prendeu. Novamente Jean. Ian. Entre as pernas do Argel. E a entrada do Robinson. Entrou. Dando uma tesoura. Bela jogada agora do Argel. O fim que atropelou o seu próprio companheiro. Caico. Olha, esse jogo não pode ter mais gol, apesar de nós estarmos chegando ao final, porque o Internacional, além de ter um a mais, a defesa do Vasco é constituída de jogadores não especialistas. Tem o Tinho, que é o terceiro reserva, e tem o Pimentel, que é a lateral direita, lá dentro do meio da zaga. Olha o Anderson, olha o Anderson, faz o cruzamento, tiro de meta para o Vasco. Fica caído aí o jogador do Internacional, vai sendo atendido fora do gramado, é o Dinei. Cinco para o Vasco, dois para o Internacional. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você aqui no Esporte TV, o Canal Campeão. Argel, avança pela direita. Foi puxado pelo Jean. Zinho. O Inter, quer o terceiro. Dinei pede para voltar. Masinho Loiola. Zinho. De novo no gramado, Dinei. Vem Inter pela esquerda. O Vasco recua, dá espaços. Anderson. Caico. Leto divide, ganhou a parada. Ainda Leto, cruzamento para a área. Carlos Germano, antes do Mazinho Loiola. Quando já viu o impedimento do Mazinho. Você está revendo o lance. Como viram no replay, a bola pegava o Carlos Germano contra a pé. Foi uma bola difícil. Agora não valesse nada, porque havia um jogador impedido do Internacional. Robinson divide. Claudio Gomes bobeia. A sobra fica com o Ian. Tem muita habilidade, tem muita personalidade. É um nome muito forte para a Copa de 98. E vem Inter. Leto clareou. Falta. Falta dura. Falta para cartão. A entrada da grande área. Cartão amarelo para o Pimentel. E um bom momento, mais um bom momento para o Internacional. Cinco para o Vasco. Dois para o Internacional. No beira-rio, mais ou menos dali. Aí uma cena que ninguém gosta de ver. Mas no beira-rio, mais ou menos dali, o Luiz Carlos Vink fez um gol contra o Fluminense. Ele chuta muito bem. É um cobrador de falta de grande categoria. Falta perigosa a favor do Internacional. Vai Mazinho Loyola. Bateu no capricho. Bateu no canto onde estava Carlos Germano. A bola sai. Passamos dos 45 minutos no segundo tempo. Cinco para o Vasco. Dois para o Inter. Vem Internacional. Dinei, condição legal. Não teve domínio. Perdeu mais um gol, Dinei. Aí você tem 3.313 pagantes no Maracanã. E aí havia o impedimento quando o Mazinho Loyola sente câimbras. Aí curioso que ele estava sendo socorrido por dois jogadores do Vasco. E o Inter atacando. Quando um dos dois saiu para cobrir a defesa do Vasco. Vamos à confirmação da renda com o repórter Marcelo Coelho. Cinco para o Vasco. Dois para o Internacional. Está aí a confirmação da renda para você no placar do Maracanã. Ian. Mata no peito o Argel. Que bom jogador esse Argel, né? Excelente jogador. Vem Luiz Carlos Vink. Caico. Vem Argel. Caico. O Inter insiste no finalzinho do jogo. Já na grande área. Caico caiu. Pediu o pênalti. Dominantinho. A bola sai em lateral para o Vasco. Anderson. Zinho. Robinson passa no apoio. Tentativa do Dinei. Toca a bola o Internacional. Cinco para o Vasco. Dois para o Inter. Caico. O Inter tenta no final. Leto. Belo lance. Clareou a jogada. Ainda Leto. Quis fazer um gol de placa. Passar por todo mundo. Ian. Quando o Juiz apita o final do jogo. Acaba o jogo. Música. Música. Música.